Conheça aqui um pouco da história dos que foram eleitos pela DBO como The Best Mind do Confinamento no Brasil. Eu sou Gustavo Rezende Siqueira, sou natural de uma cidade chamada Conselheiro de Lafayette, Minas Gerais. Eu fiz zootecnia, eu sou formado em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras. Fiz meu mestrado e meu doutorado também em zootecnia pela Unesp Campos de Cabal. Desde 2005, sou pesquisador aqui no Polo da Alta Mogiana, trabalhando na área de produção de gado de corte, com uma ênfase em nutrição. Bem, meu nome é Flávio Dutta de Rezende, eu sou pesquisador aqui na África de Polina. Eu sou natural de Lagoa Dourada, Minas Gerais. Fiz a minha graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa. E também fiz a minha pós-graduação, tanto mestrado como doutorado, pela mesma universidade. A propriedade do meu pai era uma pequena propriedade, como Minas Gerais é bastante tradicional, essas pequenas propriedades. Era uma propriedade que tinha gado de leite, mas naquela época, a gente sempre fala que o pequeno produtor de gado de leite, muitas vezes, ele não trabalha com as vacas nem de leite nem de corte, porque a produtividade era muito baixa. E, além disso, obviamente, tinham outras pequenas atividades, uma pequena criação de suínos, a parte agrícola também, uma produção, mas era uma produção mais de subsistência mesmo. E quem nasceu na roça, como a gente fala, foi criado nessas condições, eu sempre quis mexer com a parte animal. Eu me recordo fortemente que, mesmo eu criança, sei lá, 9, 10 anos ou menos, eu chegava da escola, almoçava e ia para essas casas agropecuárias lá. Eu tinha dois tios que tinham, um terceiro que trabalhava junto com eles e ficava a tarde inteira lá naquele ambiente, conhecendo produtores, muitas vezes viajando a tarde inteira, visitando propriedades com um tio meu. Naquela época, lembrando que tinha um tio meu que tinha uma variante azul com uma carretinha, a gente enchia aquele negócio de ração, de suplemento e ia distribuir nas propriedades. Então, assim, desde a minha primeira infância, desde muito pequeno, eu sempre convivi muito com esse ambiente agropecuário. Então, isso sempre me levou a puxar para esse lado e depois escolhi o curso de zootecnia e segui com a minha carreira nesse âmbito e nessa linha de agropecuário. O que estava feito para cá, em 2005, você pode lembrar exatamente da data aí. Nós sempre começamos assim, nós estávamos com uma estrutura de gado de corte que tinha sido montada aqui na unidade, só que a gente, praticamente ninguém conhecia a fazenda como uma fazenda de gado de corte. Era uma fazenda de criação de cavalos, aqui é conhecida nacionalmente como Poderaria Paulista, que é uma tradição de produção de cavalos, a gente produz cavalos aqui para o Polícia Militar. E nós precisávamos de criar alguma identidade na área de gado de corte para que o setor produtivo nos conhecesse. Eu lembro muitas vezes que a gente não tinha os experimentos implantados, a gente construiu estruturas de confinamento aqui na unidade, e não foi nenhuma em duas vezes que nós recebemos visitas interessadas na área de gado de corte. A gente colocava animais no confinamento como se estivesse fazendo um experimento e depois que a visita ia embora, a gente soltava os animais para o campo, porque na realidade era só para mostrar que nós estávamos começando a fazer coisas. Só que isso dependia ainda de mais investimentos, e foi onde a coisa começou a rodar nessa área de gado de corte, onde a gente hoje tem um reconhecimento pelas contribuições que essa unidade deixou para a picuária brasileira. O nosso foco sempre foi buscar tecnologias que respondam zootecnicamente, mas principalmente que trazem retorno econômico. Não adianta ganhar mais peso, não adianta ter uma carcaça mais pesada, mais bem acabada, se isso não trouxer retorno econômico. A gente tem aí nos últimos anos, a gente segue com a parte do macho, mas nos últimos anos a gente tem intensificado bastante essa parte da fêmea, da vaca, da novilha, da engorda de novilha, todos esses pontos aí a gente acredita que são as fronteiras do conhecimento onde o mercado demanda uma evolução muito forte nos próximos anos. Já a demanda atual é o que a gente pretende atender nos próximos anos. Todo mundo começa a construir um prédio pelo alicerce. A pecuária brasileira tem que ser construída ou reconstruída pelo alicerce. Nós temos que investir muito na cria, na qualidade genética desses animais. O Brasil ainda tem muita produção de bezerros, vindo de boi, de boiada. Então, assim, isso mostra hoje que o pecuarista tem muito trabalho a fazer e nós, como pesquisadores que atuamos nessa área, temos o dever de gerar resultado e mostrar para ele qual é a diferença entre ele trabalhar num sistema de produção com mais tecnologia, com mais resultado, mas ele só vai conseguir esses resultados se ele fizer aquele dever de casa bem feito. que a produção pecuária de corte no Brasil, principalmente quando a gente olha o segmento de cria e de recria, é feita essencialmente a pasto. E a maioria das nossas pastagens estão em processo de degradação. Então, a gente precisa de rever muito esses conceitos, esse sistema de produção e melhorar isso. Esse é um trabalho que nós ajudamos a colocar uma pedrinha dentro desse processo de construção. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.